Fala galera, WP Dicas tá na área com mais um vídeo aqui pra vocês. Nesse vídeo aqui de hoje vai ser o segundo vídeo, né? A gente ensinando vocês a jogar Digimon Card Game, um jogo bem bacana. Ele lembra muito aqui o Pokémon TCG. E tem um pouquinho também aqui de pegada de Yu-Gi-Oh, beleza? Lembrando que aqui eu tô jogando um simulador de Android no computador. Eu vou deixar um vídeo após isso aqui ensinando como é que você vai tá baixando, né? Tanto o emulador quanto o jogo, beleza? E vamos lá, começando aqui as dicas nesse jogo. Lembrando que ele também tem um sistema pra rodar aí no celular. Vamos lá galera, primeiramente, a coisa que me chamou bastante atenção aqui nesse jogo são os contadores de memória, né? Ele revoluciona aí muito os jogos de card game, né? Que aqui a gente temos um custo. Esse custo de jogo aqui, a gente vai precisar dele pra tá fazendo as nossas jogadas. Uma coisa que eu achei bem bacana. Quem começa o jogo aqui, galera, sempre vai iniciar no zero. Você tem que ter aqui um baralho de 50 cartas. Pra começar, você começa com 5 cartas na sua mão e separa 5 cartas aqui nas pilhas de segurança que são consideradas aí os pontos de vida. Quem perder aqui os pontos de vida primeiro e sofrer um ataque direto, você perde a batalha, beleza? Outra coisa também bem interessante, né? Que nessas pilhas de segurança, ela tem aqui uma estratégia bem legal. Se eu atacar aqui a pilha de segurança do meu oponente e tiver lá um Digimon mais forte que o meu, o meu Digimon é destruído e é uma coisa que eu achei bem bacana que a gente vai mostrar pra vocês aí no decorrer do jogo, beleza? A gente joga moeda, dados, pedra, papel, tesoura pra ver quem começa a partida. Lembrando que quem ganha, que começa, beleza? É uma regra aí do Digimon. Aqui temos uma área de criação. Que a gente temos aqui 4 tipos de fase, tá? A fase de suspensão, que a gente suspende em nossos Digimon. Temos a fase de criação, que pra mim é uma fase bem importante, tá? Aqui os Digimons são criados, Digi-Ovo. Eu vou ativar um aqui só pra vocês verem, ó. Aqui temos um Digi-Ovo ativado. Eles não têm ponto de vida. Eles só podem sair daqui quando você Digivolui eles e apenas no próximo turno. Uma coisa interessante também são esses ataques aqui de baixo, tá? O próximo Digimon que vai ficar acima dessa carta vai utilizar esse ataque aqui, que é conhecido como o ataque... o ataque não, o efeito de herança, beleza? Todos os Digimon vão ter, tá? Digimon nível 3, nível 2. Aqui temos vários Digimon. A gente já vai mostrar pra vocês aqui mais ou menos como é que funciona. Outra coisa. Toda a evolução... O Digimon tem uma evolução bem bacana, que eu curti demais, que você pode Digivoluir quantas vezes você quiser. É claro, respeitando o limite de custo aqui de memória. Vocês podem ver que toda carta aqui, ó, tem um custo em cima e aqui tem um custo embaixo. Vocês podem ver também que meu deck aqui é todo vermelho. Todo vermelho. E aqui temos um número embaixo de vermelho também. Geralmente os decks azul vai ter água com azul, amarelo vai ter água com amarelo. E geralmente nos decks a gente utiliza aí de duas a três cores. No meu deck é só cartas vermelhas. E no momento que eu jogo uma carta vermelha, vai aparecer aqui depois um treinador ou um apoiador aí na tela pra vocês. E eu só posso utilizar a carta de acordo com a cor do Digimon no campo, beleza? Então temos aí três tipos de carta. Carta Digimon. Ela tem um nome aqui em cima dele escrito aqui. Temos a carta... É... Treinador, Tame. Eu falo treinador, tá, cara? Mas na verdade é Domador ou Tame. E temos a carta de opção, que é as Options. E temos também o DigiEgg. Ele não faz parte do nosso deck, tá? Ele faz parte aqui de uma espécie de Seed Deck, igual... Seed Deck não. Um Extra Deck, igual tem lá no Yu-Gi-Oh! É umas cartas que a gente deixa aqui do lado de fora. O limite de cartas aqui é cinco, só que a gente só tem uns quatro. Beleza? Então vamos lá, galera. Vou mostrar pra vocês aqui como que funciona. Lembrando que eu vou começar o jogo. Quem começa não compra. Eu começo aqui na memória zero. Nosso Agumon, ele tem um custo aqui de zero pra evoluir de um Digimon de nível 2. Nosso Coromon, ele é nível 2. Então, toda a evolução nossa aqui, a gente vai comprar uma carta. Vocês podem ver que aqui o Agumon tem uns cinco de custo. Se eu boto ele lá em cima, vocês podem ver que o custo de cinco já aumenta. Mas como ele não paga nada para o Coromon, vamos desenvolver para Agumon. E aqui a gente compramos um Agumon. Outra coisa que é interessante, quando a gente puxar o Agumon, a gente vai ver que a carta vai ficar aqui debaixo do Coromon. Agora a gente pode fazer mais uma Digivolução, né? O nosso custo de memória não passou. A gente pode botar ou um Digimon no campo ou aqui na área de Digiovo. Aqui na área do Digiovo, galera, que é a área de criação, nosso Digimon não pode ativar os efeitos. No caso, esse efeito aqui que o Agumon tem, ao jogar, né? Você deleta um Digimon do oponente com 3 mil de DP ou menos. Aqui é os DP. Logo mais a gente já vai mostrar para vocês aí como é que funciona. Então aqui, a parte legal que ele não é afetado por ataques do oponente. Eles não são atacados. E o oponente também não pode ativar efeitos que destroem nossas cartas aqui. E o ponto negativo que eles não podem ativar. Nossos Digimon não podem ativar efeitos aqui. Mas até aí tudo bem. Vamos lá. Eu não vou evoluir aqui o Agumon para Greymon. Eu posso jogar o Greymon diretamente na mesa. Mas jogando ele diretamente na mesa, a gente vai pagar o custo aqui de cima. Eu vou pagar o menor custo aqui, esse Greymon de 4. Só para vocês terem uma noção de como é que funciona. E outra coisa importante. Quando você faz a jogada, galera, evitem de dar memórias de oponentes. Só dá se for obrigado. E uma coisa que eu não acho muito viável é você passar o jogo. Quando você passa, você dá 3 de memória para o oponente. Vamos lá. Falamos demais. Vou jogar aqui o Agumon diretamente. Vocês viram que foi para 4 aqui a memória. Viram só? Foi para 4. Ele fez ali 2 Digivolução. Ele colocou aqui 2 Digimon, como vocês viram. Uma coisa aqui importante também, galera, que eu vou falar. Os Digimons têm vários efeitos. E ele colocou aqui, para mim, um dos efeitos aqui que não pode passar despercebidos no card game para quem está aprendendo. Que é o Bloque. O famoso Bloqueio. Ele tem um bloqueio interessante. Quando eu declaro ataque na segurança dele, o Digimon dele pode se defender. Ele pode deitar. Deixa eu ver. O Digimon dele tem 6 mil de DP. O meu tem 4. E vai ficar bacana, então, mostrar para vocês. Ó. Agora, antes de fazer uma jogada da minha mão, a minha fase de criação tem que ser jogada. Eu não posso pular a fase de criação. Poder? Eu posso. Eu posso passar a fase de criação e jogar uma carta aqui no campo. Só que se eu jogar uma carta do campo pulando a fase de criação, eu não posso mexer na fase de criação apenas no próximo turno. Beleza? Vamos lá. Vou puxar aqui o Agumon. Eu puxei. Lembrando que ele tem um Coromon debaixo dele ali, né? Todos os efeitos são herdados. No momento que eu puxei aqui, galera, na área de criação, eu também não posso puxar outro Digi Ovo. Apenas no próximo turno. Beleza? Vamos lá. Continuando aqui. Eu tenho um Greymon aqui para evoluir. Vou evoluir aqui, como vocês podem ver. Deixa eu mostrar o desenho aqui. Deixa eu ver aqui. O Greymon, ele tem um custo de 2. Então, vamos pagar 2 de memória. Ó, pagamos 2 de memória. Temos 2 Metal Greymon, 2 Argo Greymon para jogar. E aqui a gente compramos. A gente desenvolve e compra. Aqui temos uma carta de opção. Ela tem o seguinte efeito, que a gente, ao jogá-la, a gente deleta aí 2 Digimon do oponente com 4 mil ou menos. Só que ela tem um custo de 6. A gente também, galera, pode atacar aí quantas vezes puder. Beleza? Eu posso atacar aqui com o meu Greymon e evoluí-lo para um Metal Greymon. Vou tentar atacar aqui para vocês verem ele ativando o efeito. Quando você vai atacar, você tem que declarar um ataque. Vou atacar aqui com o meu Greymon. Quando vou atacar com ele, ele vai ficar suspenso, vai ficar deitado. Vou atacar e vamos ver se ele vai ativar o efeito ali do bloco. Eu vou atacar. Eu acho que não, porque a gente tem 2 Digimon, né? Ó, viram só? Ele bloqueou. Bloqueou. Foi só para vocês verem como é que funciona. Como ele bloqueou, o Digimon dele tinha 6 mil. O meu aqui tinha 4 mil. Então, o meu é destruído. Por isso que eu falo que o bloqueio é um efeito aí que, para quem está iniciando, tem que aprender. No momento que ele fica suspenso aqui, galera, ele não pode ativar o bloqueio de novo, beleza? E lembrando que aquela fase lá de suspensão, quando voltar à fase dele, o Digimon dele fica ativo. E outra coisa também que é importante, que eu esqueci de falar. Todo Digimon, quando entra em campo, ele não pode atacar, beleza? A não ser que ele já estava em campo com outro nome e a gente evolui, ok? Então, vamos lá. Agora, eu vou atacar a segurança dele. Se ele tiver um Digimon mais forte, o meu é destruído. O Digimon dele é mais forte que o meu. Então, o meu foi destruído, beleza? Agora, uma coisa importante também. Mesmo a gente atacando a segurança dele, o nosso Digimon foi destruído. A carta aqui da pilha dele de segurança foi descartada. Então, lembrando, a gente tem que descartar as cartas de segurança dele para atacar diretamente e vencer o jogo. Como a nossa carta, a gente não tem os Digimon no campo, e eu sempre falo, evita de dar memória para o oponente. Neste caso aqui, a gente vai ter que dar. A gente vai ter que ter um Digimon. Até porque, para atacar no próximo turno, a gente teria que ter um Digimon no campo. Então, eu vou colocar aqui um Metal Greymon. Esse Metal Greymon aqui no deck não é muito bom, tá? Se esse Digimon flobocliado aqui, ele ganha 3 de memória. Só que a gente precisa evoluí-lo para um Ar Greymon. Ele evoluiu lá para o Metal Greymon. Ele atacou com o Gabumon. O Gabumon dele é destruído. Quando os dois Digimon de mesmo ataque, mesmo DP, se enfrentam, os dois são destruídos. O Metal Garurumon dele ativou o nosso efeito ali. É uma coisa bem bacana. O Metal Garurumon dele, ele pode atacar duas vezes, tá? Por causa do efeito dele aqui. Ao atacar, você suspende esse Digimon. Ou seja, ele ataca, ficou suspenso, então ele pode atacar de novo. É bem bacana. Agora, a nossa fase de criação, como eu falei, não pode ser pulada. Como a gente não tem o Agumon na mão, a gente não vai conseguir ativar a fase de evolução do Coromon. E na próxima vez, se a gente evoluir o Agumon, a gente não vai poder subir o Agumon, beleza? Vamos lá. A carta que vocês viram aqui, que o Metal Garurumon atacou minha segurança. E ativou aqui o Taikamiya. O Taikamiya, ele tem um efeito aqui de segurança. Geralmente, todas as cartas de opção e Tamer, que é aqui no caso o treinador, domador, eles têm alguns custos aqui bem legais, que é uma coisa bem interessante, que eu curto demais. Então, ela ativa na segurança. Como ele atacou essa carta lá na segurança, o efeito dela é ela vir para o campo. E eu posso utilizar aqui os efeitos dela, beleza? Vamos lá. O Digimon dele aqui tem 11.000 de DP. Eu posso evoluir o meu Metal Agumon para um Agumon. Deixa eu ver. Esse aqui, o Agumon aqui é melhor. A gente vai passar para zero. Esse Agumon aqui é melhor porque ele tem um efeito bem bacana de a gente atacar a segurança dele duas vezes. Só que a gente não vai fazer isso. Eu vou atacar aqui o Metal Garumon dele, que é muito forte. Vou declarar ataque. A gente declara ataque. Qual Digimon a gente quer atacar? Vocês viram que eu ataquei, destruí o Metal Garumon dele. Nosso Digimon aqui fica suspenso, beleza? A gente poderia ativar aqui essa carta do Giga Destroyer. E agora eu não lembro se ela é 8 ou se é 4. Deixa eu ver. Aqui o Ergaro Lumon dele tem 7.000. Vou ativar ela, tá? Vou tentar ativar. Será que a gente consegue? Ah não, ela tinha que ser 4.000. A gente pagou errado aqui. É porque eu não consegui ler aqui, tá galera? É porque eu não lembro o efeito dela certinho, mas era 4.000 mesmo. A gente gastou memória aqui à toa. Mas não tem problema. Ele me atacou ali. Vou atacar com outro. Prefiro desinvoluir. Ele tá armando o circo dele. Se a gente não colocar um Digimon aqui com efeito de bloqueio... Essa partida aqui, galera, a gente já perdeu, beleza? Ele vai atacar aqui nossa segurança. Na via das dúvidas, eu só vou botar um Digimon aqui. Deixa eu ver. Vou botar aqui... Deixa eu ver. A gente tem que passar aqui a fase de criação, como eu falei, né? Como a gente não tem nenhum Digimon pra colocar... Deixa eu ver. 6, 7... É, a gente não consegue colocar um outro Digimon aqui. A gente consegue, ó. Eu posso fazer isso aqui, ó. Vou declarar um ataque. Ó, declarei um ataque. Eu ativei uma carta dele aqui muito apelona, cara. Olha só. Essa carta aqui, se ela tiver na pilha de segurança, que é melhor ainda, né? Ela ativa o efeito principal dela. Aqui tá a chavinha do cadeado. Ó, segurança ativa o efeito principal dessa carta. E ela retorna um Digimon meu pra minha mão e os outros debaixo dele são descartados. Ou seja, mudou nosso Argoemon por descarte. A gente, com certeza, tirou aqui uma pilha de segurança dele, uma carta da pilha. E a gente acabou perdendo o jogo aqui. Mas o jogo foi só pra vocês terem a noção como é que funciona, tá? Os dois decks são bem fracos. Se a gente for enfrentar decks aí mais fortes de hoje em dia. Foi só pra vocês terem a noção de como é que funciona mais ou menos uma gameplay de Digimon. Beleza? Pra finalizar aqui, eu só vou colocar... Deixa eu ver. Se eu tivesse um Digimon com bloqueio, com um efeito ou habilidade aqui de bloqueio, ainda seria interessante. Ah, WP, eu tenho um Digimon aqui que tem um custo de 12. Eu posso jogar ele diretamente? Pode. Você tem aqui, ó. Se ele tivesse aqui no 2, ainda você conseguiria jogá-lo. Agora, se ele tivesse aqui no 1, mais ou menos, ia dar 11 de memória. Você não pode jogá-lo. Vou só mostrar pra vocês aqui, ó. Ele... Eu acho que também, pelo efeito lá da carta, eu acho que o Digimon não pode ser jogado, Porque ele não tá verdinho aqui, ó. Mas eu vou botar só esse Argoemon aqui. Ele não é muito bom pra jogar, tá? Ele só tem o efeito aqui de ao Digivoluir você ganha mais um de ataque. Não acho tão interessante, ó. Ele botou... O imponente botou 5 Digimon no campo, ó. Essa carta aqui é boa também, tá? Ela é uma carta muito boa pro nosso deck. Ela tem um custo muito alto pra... Pra ativar da mão. Só que na segurança, ela foi ativada agora. Eu vou deletar um Digimon do oponente. Eu escolho qualquer Digimon. Vamos supor que eu tinha aqui ainda 4 seguranças, mais ou menos. E ele tinha aqui 2 Digimon. Obviamente, eu ia destruir aqui o Digimon que não atacou ainda. Então, a gente vai destruir um aqui. Mas ele vai me atacar diretamente agora, ó. E perdemos. Viram só, galera? O jogo foi bem bacana, tá? Curti demais. Vou botar um play-nag só pra jogar de novo. Mas eu não vou mostrar pra vocês no próximo vídeo. Espero que tenham gostado. Lembrando que dicas mais complexas ficou no primeiro vídeo, beleza? Algumas dúvidas a gente vai tentar deixar aí pra vocês também nos comentários. Pra quem se interessar. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Valeu, tchau e fui!